2010, um ano que o Juventino não é muito feliz de lembrar, mas a camisa era bonita, hein? Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Banto Juventino E hoje nós trouxemos aqui uma camisa de 2010 do Juventus, fabricada pela Deca Uma camisa cujo modelo aqui foi usado por mais de um ano, né? Essa camisa foi usada em 2009 também A diferença aqui foi o patrocínio, né? 2009 era um outro aí, nós vamos ver outro vídeo talvez aí mais pra frente, né? Essa aqui tinha o símbolo da Deca bordado, um bordado bem bonitinho com um contorno dourado aqui, né? O símbolo inclusive é mais bonito que o atual, hein? A Deca podia voltar esse aí, hein? Olha a Deca, fica a dica, hein? A camisa também era bem mais caprichada do que as que a Deca faz hoje em dia Ela tinha um recorte aqui na gola, tinha um painel aqui de ventilação, um friso aqui Fazendo até um contorno bem curvilíneo aqui Acho que lembra muito as camisas que a Adidas fazia em 2006, né? Por aí, a gente tem aí fotos, vocês vão ver aí o que eu tô falando E também lembra um pouco as camisas que a própria Finta fez pro Juventus em anos anteriores, né? A Finta saiu do Juventus em 2008 E daquele período da Finta, da passagem da Finta, ficou o distintivo do Juventus Que é o mesmo padrão de bordado Mesmo estilo de bordado e no centro, né? A camisa da Finta também era assim Essa camisa também traz aqui um patch de produto oficial que é em transfer, né? Tem o logotipo da Deca e o símbolo do Juventus Um douradinho E tem esses patrocinadores aqui, ó Na frente, o Banco Internacional do Funchal, né? Uma instituição portuguesa bancária Com esse logotipo aqui Que ficou muito legal Casou muito bem com a camisa do Juventus Que é um logotipo meio violeta aqui, né? E ficou bacana, ficou bonito Né? Apesar de ser um banco português que tem mais a ver com a portuguesa Inclusive já patrocinou camisas da portuguesa também No Juventus encaixou muito bem Foi o patrocinador dessa camisa aqui Que foi usada na série A3 Nas costas havia o logotipo da Luxcolor Que foi o patrocinador aqui das costas só Esse transfer aqui nas costas Tem uma qualidade que é bem típica da Deca Que é brilhante aqui O mesmo material foi utilizado aqui Para estampar o logo da Deca aqui embaixo do número Mas curiosamente aqui o número Ele é feito com outro material E é um material aqui mais tradicional Mais comum Que a gente encontra mais por aí Em outras camisas Inclusive, curiosamente O desenho aqui do número Ele é o mesmo A mesma fonte aqui, né? Das camisas da Puma Da Copa de 2006, né? E é interessante isso aí E aqui em cima nós temos Um outro petzinho O douradinho Também é um transfer Tem dois distintivos do Juventus E um símbolo da Deca aqui Falta falar também que aqui na barra Tem um frisinho branco Um contorninho branco E, bom, é isso aí Essa camisa foi usada em 2010 Foi usada na Série A3 Que foi o primeiro ano Que o Juventus jogou a Série A3, né? O Juventus tinha caído Para a Série A2 em 2008 E em 2009 caiu para a Série A3 Que foi aquele fundo do poço Que os juventinos não estavam acostumados a isso Afinal de contas foram 71 anos Jogando na primeira divisão Pouquíssimas vezes jogando na segunda Sempre que caía voltava logo E dessa vez foi um martírio Começou ali, né? E em 2010, então Essa camisa foi utilizada Quase o Juventus voltou O Juventus conseguiu Alguns resultados bem interessantes Inclusive um dos jogos Que é um jogo mais histórico Mais lembrado da campanha Foi um jogo contra o Atlético Com Arassatuba E o zagueiro Rafael Fez um gol de bicicleta Um gol que garantiu A vaga ao Juventus Depois na fase seguinte Aí o Juventus se complicou um pouco E foi meio traumática O jogo decisivo Foi contra o Palmeiras B O Juventus não vão gol de goleiro Foi uma coisa horrível Não vale a pena a gente lembrar A gente vai lembrar aqui da camisa Que é uma camisa bonita A lembrança do campeonato Não vale a pena muito Mas a lembrança da camisa É bacana sim E hoje que já passou tanto tempo O trauma também Vamos dizer assim Daquela campanha também já passou E nós temos aí a lembrança De uma camisa bonita Que está aqui no nosso acervo Também faz parte da coleção Do manto juventino Bom, então esse é o vídeo de hoje Não se esqueçam de curtir Compartilhar se vocês gostaram aí Se vocês têm lembranças também Daquela primeira série A3 Que o Juventus jogou O Juventus ficou ali uns Uns três anos Depois voltou para a série A2 Caiu de novo Mas aí a gente Conta em outros vídeos Porque também tem outras camisas Para a gente falar Dessas campanhas aí Então a gente se vê no próximo vídeo Não se esqueçam então De também seguir a gente Nas redes sociais E até mais Fiquem aí então Com uma camisa de 2010 E aí Na chapa ali Vamos o Juventus Poder perder E aí 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 E aí